Em alta com o Alex Ruivo, oferecimento Itaipava, verão é nosso, verão é 100% Todesquine, coleção ser, sua casa tem que ser você Tempermax, a marca do vidro temperado Olá Brasil, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa em alta que entra no ar E como todas as semanas, sempre trazendo grandes novidades para vocês Eu vou fazer uma matéria bastante interessante para vocês a partir de agora Vocês vão conhecer uma mulher, uma estilista que vai ficar muito famosa no Brasil Seu trabalho é muito criativo e completamente diferente Além de ser muito simpática e bonita, seu talento é realmente algo diferenciado Estilista, designer gráfica, ela também é artista plástica e desenvolve tecidos próprios Eu converso com Kika Simonsen Prazer recebê-la, tudo bem com você? Tudo ótimo Que delícia estar aqui no seu ateliê Nós estamos aqui no lugar que é um pouco quase o underground, né? Desta casa maravilhosa Para mostrar o estilo diferenciado da inspiração de Kika Kika, chamou muita atenção quando eu... Claro, artista plástico já é uma grande inspiração Mas através do trabalho, dos seus quadros, você desenvolve as suas estampas e faz os seus vestidos, as suas saias, as suas blusas Eu quero saber como é que essa é a história que chega agora a grife, badaladíssima, Kika Simonsen ao mercado brasileiro Ideia boa, gostei, hein? Então, é assim Primeiro eu desenvolvo a coleção a partir de um tema O tema muitas vezes é algum assunto que está na minha cabeça Por exemplo, a coleção que eu vou lançar agora de verão 2016 Foi inspirada em Bali Que foi uma viagem que eu fiz de lua de mel ano passado E então eu peguei tudo o que aconteceu durante essa viagem Fui pegando referências de imagens, fotografando e criando uma história Memorizando também Memorizando tudo o que aconteceu E aí eu pegava essas imagens, imprimia e ia criando quadros em cima delas Como um jeito de eternalizar esse momento Gente, ela não pode ser tão simplista assim Porque a ideia dela é muito boa É muito mais complexo que essa criatividade dela vai muito além da forma tão simples que ela falou Bom, você começou como artista plástica com quantos anos? Assim, eu comecei a pintar e descobri que eu gostava desse lado visual e de criar desde os 3 anos de idade É, todo esse tempo? Todo esse tempo, desde pequenininha Desde pequena Agora, essa questão de descobrir também que você desenvolveria futuramente tecidos Chegou quando na sua vida? Ah, desde que eu era pequena, eu sempre gostei muito de moda Além de artes plásticas e tudo de comunicação visual Eu sempre gostei de desenhar Então foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente Eu estudei design gráfico Aí eu fiz faculdade de moda e de artes plásticas também E aí eu fui juntando as coisas Assim, os trabalhos que eu fazia pra faculdade Acabava que eu desenhava as estampas E assim foi indo até que eu resolvi abrir a marca Então eu crio todas as estampas e as modelagens E eu faço um trabalho onde a arte se encaixa com a moda Pra fazer uma coleção que é criativa e comercial ao mesmo tempo Eu, particularmente, apesar de andar perambular pelo Brasil Não conheço alguém que use dessa técnica Existe no Brasil alguém que use dessa técnica? Que eu saiba, não Então é algo inovador, gente Como nós podemos observar nesse quadro aqui do lado Que é uma inspiração do trabalho dela São carpas isso? São carpas Isso é tudo de Bali? Tudo de Bali Muitas carpas por lá, é isso? Muitas Porque, assim, a religião de lá é um hindu misturado com budismo E eles chamam essa mistura do hindu com budismo de religião da água pura Então existem vários templos onde contam histórias diferentes Por exemplo, tem um templo lá que chama o Templo da Água Que todas as rezas, tudo acontece em volta dessa água pura Que brota lá, que tem lá, que é uma água limpa E aí tem muitas carpas E várias das coisas presentes na coleção saiu desse aspecto religioso Agora, observe bem que essa é a primeira O quadro pintado saiu essa estampa Vocês estão olhando nessa É um vestido, isso? É um vestido no estilo meio bata, assim, bem verão Tá, essa estampa é a primeira Essa outra que nós estamos vendo já é uma inspiração em cima dessa mesma, né? É Que é o quadro Saiu essa estampa que também inspirou essa outra estampa, né? Nós temos aqui um... Um macaquinho Ok Então eu peguei exatamente esse quadro Saiu essa estampa igual Só que eu manipulei as imagens no computador Porque eu também sou designer gráfica Então eu pego essas imagens que eu pintei Eu vou trocando elas de posição De tamanho, troco a transparência, a saturação, tudo E aí eu vou fazendo variantes que saem da mesma estampa Então... Tem outra estampa também inspirada nela ou não? Ali, mais uma ali, ó Tem Na verdade, um quadro de carpas acabou virando quatro estampas diferentes de carpas Quatro? Quatro Essa A vermelha Essa aqui E aí tem uma outra que é puxada só para os tons de azul Agora me conta Eu estou mostrando algumas fotos da coleção passada Que foi do inverno já, né? Então a coleção foi onde eu usei bastante estudos de composições de cores Quais cores ficavam boas juntas Usei bastante cores complementares Por exemplo, essa bomber que você está vendo na foto Ela usa uma mistura de laranja com azul Que são cores que dão muito contraste junto O primeiro desafio nessa primeira coleção Foi fazer roupas que fossem versáteis Que você pode usar desde de manhã até à noite Desde para um almoço até para a balada Para um evento casual também E que mostrasse bastante esse traço artístico A pincelada E que ao mesmo tempo fosse muito criativo e diferente Só que com apelo comercial também Então a maior característica da marca Que a gente mantém em todas as coleções Desde a primeira, a segunda que eu vou lançar agora E as próximas São essa característica bem feita à mão Bem artesanal e bem única Olha, ela se inspira nas viagens Mas nem sempre é nas viagens, né? Também faz alguma coisa que pinta aqui É, é sempre um tema que está na minha cabeça Alguma coisa que eu estou com vontade de explorar no momento E é legal traduzir isso para a arte, para a moda Porque fica super comunicativo Olha, gente É o talento e a criatividade dessa design Vem mais pertinho de mim Com 26 anos Uma mulher maravilhosa, criativa Que merece destaque no cenário brasileiro E você quer conhecer um pouco mais o trabalho dela Entra no site que está aparecendo Ela também tem a venda online e por multimarcas de todo o Brasil Sucesso cada vez mais Prazer em conhecê-la Obrigada, prazer foi meu Seja muito feliz na vida E aproveite o seu talento para deixar as mulheres brasileiras ainda mais bonitas Obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Design em Alper Olha que mundo pequeno Conheci a Andréa Médic, arquiteta Nascida em São Bernardo e que tem escritório em Santo André Ano passado, enquanto estava repousando Eu estava lá me deliciando Ai, que saudades do spa em Sorocaba Nós nos conhecemos de vista Sim, sim É um local de relaxamento Pra... Mas não tem vinho, viu Não tem vinho, não tem doce, não tem nada no spa Ai, gente, pelo amor de Deus Tem que desintoxicar no lugar, né Ai, pra refletir, né É bom, né É bom, é muito bom É pedir que a gente não pode comer muito fora de lá Não, lembrar que a gente sabe comer direito Sabe fazer exercício Gosta de fazer exercício Tudo bem com você? Tudo certo Um beijo aqui Obrigado por receber a gente Obrigada Esse apartamento que é uma graça Num condomínio novo Aqui em São Bernardo Mas o lugar é muito aconchegante Quando você me falou da metragem Eu fiquei impressionado Como é que pode? Então, pouco espaço Você criar tantos ambientes E com fácil tráfego É, uma das ações foi realmente na cozinha Integrar com a sala, né Tirar a parede A gente removeu um banheiro que também tinha na área de serviço Criamos uma dispensa Aumentamos, criamos um nicho Algumas ações que você faz no apartamento Você consegue resolver isso tecnicamente E dar uma amplitude maior pro projeto Agora, isso não se deve só a quebrar paredes Deve ter outros processos Como cores Composição de cores Piso Por exemplo, aqui eu tô percebendo Que desde que eu entrei no apartamento Tudo que eu andei Tem um único piso É pra dar amplitude? Também Eu aconchego pra família, né Então, tem duas crianças pequenas Que precisam Estão sempre correndo pela casa Então, precisa de espaço Precisa de conforto Porque a criança não coloca sapato nunca, né Mas se você for ver A sala, ela tem todo um tom cinza Que foge um pouquinho até de Ah, vou colocar branco pra ampliar Não, ele tem um tom cinza E no entanto Ele realmente tem uma amplitude E todo o ambiente Vamos começar aqui Pela sala de jantar Que eu achei uma graça Com esse nicho que você criou Com certeza não tinha no apartamento, né E você fez esse painel em papel de parede Me conte um pouco Como é que foi projetar esse ambiente aqui? Primeiro, na apresentação do projeto Para os proprietários Foi um desafio para eles entenderem Se isso ia ficar bom Se essa mesa não ia ficar no meio da passagem Aqui a gente tem uma parede de drywall, né Que eu fiz esse nicho Se fosse ver Eu perdi 10 centímetros na profundidade E acompanhando com a mesa redonda Então, tanto o canto redondo Quanto a mesa Elas fazem um conjunto, né Criam uma harmonia E foi trabalhado o papel de parede Tanto na superfície Com esse papel mais metalizado Quanto no fundo do nicho, né Para receber já as gravuras Os quadros Também papel de parede preto Certo A criação da cozinha ali Ela conversa bastante com a sala de jantar? Sim Começa desde os mesmos materiais Então toda a base, né Que é aquilo que a gente não troca tão facilmente Que é revestimento, piso Ele continua com as cores neutras Que são os tons de cinza E aí foi só feita a aplicação De uma cor maior, né Que é o vermelho Que também é uma cor Que a proprietária gosta bastante Uma cilha ali na pia Isso Tem uma pastilha metalizada Nos tons de cinza Com o preto Isso Um detalhe do forno Com essa coisa Do não ser alinhado Não ser ortogonal, né De ser um Tirar o forno de baixo Do micro-ondas É um pouquinho Do que a gente vê Nas tendências, né Das feiras internacionais Que nós vamos E também esse detalhe do vermelho Nas portas de vidro As portas de vidro Tanto feito Com um puxador E o acabamento Em volta dele Bom, estamos aqui agora Essa sala super confortável É um home e sala Ao mesmo tempo, né É Aqui é um espaço Que as crianças se divertem bastante Ficam bem integrados Vai com a família inteira Então no momento Do jantar No momento Que a mãe está preparando Uma refeição As crianças estão perto dela O cinza aqui não pesa Nesse ambiente Por quê? Ele não pesa aqui Olha, porque tem Um pouco De composição mesmo Então é você Saber trabalhar Apesar de você ter Um sofá Um cinza Chumbo Entendeu? Você conseguir Ter outros ambientes E uma iluminação Que também Faça a composição Esse painel da TV Nós temos aqui Um revestimento Atrás, né Com aplicação de gesso Na frente É isso, né É um painel de madeira Não, é um painel de madeira Também feito pela Blanco Com uma iluminação Em LED Para valorizar O painel O revestimento cerâmico Agora, sabe o que é interessante Que nós não falamos Tem 110 metros Esse apartamento Gente, é incrível Como eles conseguiram fazer Uma Isso aí É algo bem pensado Pelo arquiteto O André Me fala E qual o destaque Que você dá no quarto Do menino O mais velho Porque são duas crianças Aqui, né Isso, são dois meninos Um de 8 E um de 3 anos Esse de 8 anos Qual foi o desafio ali? Ah, o de 8 anos Foi bem interessante A escolha Os pais Bem assertivos Do tema Planeta Terra Tem dinossauro Tem animais Selvagens São cores Mais na linha Dos terrosos Mesmo Tem laranja Tem um caque, né Foi muito bom A ideia ali Foi pra criança Ter o contato E sair daquela coisa Do futebol Do carrinho É verdade Então é um tema Que faz com que a criança E ele É natural dele É muito bonito isso Foi legal Não é um desafio Porque é gostoso Você fazer uma coisa Que conseguiu entrar No mundo lúdico dele Exatamente E aí ele se sente No mundo dele Ele curte cada detalhe Cada cantinho E esse quarto Do menino menor Qual foi o seu O seu diferencial O diferencial Fica por papel de parede Aplicado sobre Uma das portas Do armário Que seria Uma parede Vai sem Tanto atrativo Porque seria Uma porta Branca Ou uma colorida Mas nós colocamos Um papel de parede Sobre ela Que exige Um pouco de tecnologia De cuidado De como fazer Essa aplicação Por que André? Porque você tem que Preparar a porta Do armário Para receber O papel Ele não pode ser Simplesmente aplicado E aí fica O pulo do gato Bom E também outra coisa Que ela estava me contando Que a proprietária Aqui é super romântica Delicadinha Aí vamos partir Para o quarto dela E acho que o quarto Reflete muito bem A cara dela Ah, reflete Os detalhes foram Com cristais Aplicados Na cabeceira Na marcenaria Na laca A laca foi um tom Um tom bege Mas puxado mais Para um rosê Ou nude E evita Esses brilhantes É, ficou Aí tem um pouquinho Também A sofisticação É, a sofisticação Da X Que é uma lady Que inventa também Essas coisas E a gente curte Bastante poder Executar Olha, essa mulher Aqui adora viajar Por isso que traz Essas novidades Para o mercado Nada melhor Do que um arquiteto De vanguarda Não é verdade? Tem que trazer Tem que buscar Tem que buscar Tem que buscar Um diferencial Porque tem bastante profissional Muitos profissionais bons Mas a gente tem que mostrar A nossa qualidade Ah, e com certeza Você tem muito, querido Olha, parabéns Obrigada Obrigado por ter me recebido Nesse projeto De apenas 110 metros quadrados Muito bem planejado Aqui pela Andréa Médici Tem alguma coisa Aparente do presidente Não, não Sobrou de uma herancinha Para você de lá Não Tem certeza? Ah, não sei Aí tem que ser meus tios Para falarem Olha, aproveita E segue a gente No Instagram Arroba Alex em Alta Se você perdeu Parte dessa matéria E precisa pesquisar Melhor esse projeto Também entra No nosso canal No Youtube Youtube.com Barra em Alta Com Alex Ruivo Curta a gente aí também Segue e vejo outras matérias Tão boas quanto A da nossa amiga Andréa Médici Obrigado, viu querido Obrigada Felicidades para você Amor, vou ali Pegar um Stay Palace Tá bom Tá Verão Me ajuda com mais uma Mais uma Você vai aguentar? Pode pôr, Verão Tá bem fortinho, né? Quer mais uma? Mais duas Valeu, Verão Quer um gelinho? Um gelinho Aqui é verão 100% do ano Itaipava A cerveja 100% Beba com moderação A Tempermax Possui tecnologia de ponta Com os mais modernos Equipamentos e profissionais Altamente qualificados Se posiciona hoje Como a mais forte E mais estruturada Empresa de vidros Do Brasil Produzindo vidros comuns Laminados e temperados Aliando tecnologia Inovação E transformando suas ideias Em soluções Valorize seu patrimônio Exija vidros Tempermax Um vidro de qualidade A minha casa A minha casa A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora pra ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada Gastronomia em alta O programa em alta está de volta E a partir de agora As delícias gastronômicas Nós estamos na Vila Olímpia Em São Paulo E vamos apresentar o It Que tem como proposta Um complexo voltado Tudo para a gastronomia E é o que você conhece A partir de agora E quem vai nos apresentar Essa belíssima estrutura do It É o senhor Celso La Pastina Aliás, a La Pastina É um nome que é muito conhecido Pelas pessoas de bom gosto Na gastronomia brasileira Já que a La Pastina É uma grande importadora Que desde 1947 Vem trazendo os produtos Os mais deliciosos produtos Importados para o Brasil Que prazer ser recebido Por você Celso Que há dois anos Comprou o It E que tem uma proposta Completamente diferente Aqui para a cidade de São Paulo Tudo bem com você? Tudo Alex E você? Muito prazer Maravilhosamente bem Cidade de São Paulo Com esse frio Sempre acelerando Ou fazendo com que Os nossos apetites Se tornem cada dia maiores Principalmente Quando você vai para A gastronomia italiana Que é o caso do restaurante A tratoria aqui do It Isso mesmo É um restaurante clássico Dentro da proposta De uma tratoria italiana Como é que foi para vocês Que muitos anos Trabalhando com a importação De repente resolve Investir num projeto Como essa estrutura do It Que traz o It Gourmet O It Tratoria O It Café Em si É um complexo De coisas voltadas Para o setor da gastronomia Ah, não deixa de ser Um grande desafio Porque é um complexo Aqui são sete negócios Que tem aqui dentro E coordenar tudo isso Sem ter já Uma experiência É um grande desafio Mas está sendo muito interessante E muito prazeroso Rapidamente Antes de falarmos do It Eu quero que você fale Um pouco da La Pastina Para contar um pouco Dessa curiosa história Aos brasileiros Como é que surgiu a ideia E por que ela se tornou A maior importadora Hoje de produtos A maior distribuidora De importados do Brasil Então A La Pastina É uma empresa Que nasceu em 1947 Ela foi fundada pelo meu pai Tinha 22 anos na época E ele é uma pessoa Como filho de imigrantes Que começou a trabalhar Muito cedo Começou a trabalhar Com 8 anos de idade E com 22 anos Apesar de pequeno Ele já conseguiu Abrir o seu próprio negócio Junto com um amigo E rapidamente Ele passou também A fazer as importações Foi em 1947 Logo depois da guerra Trabalhava com gêneros alimentícios E em 1950 Já começou a fazer as importações E nisso ele desenvolveu Um grande negócio De comércio exterior Que nos anos 50 E nos anos 60 Era uma grande exportadora De alimentos também E depois de tudo isso Vieram também os vinhos Hoje vocês tem a World Wine Isso Que é uma grande importadora De vinhos também Então a La Pastina Também sempre importou vinho Então a La Pastina Tem um portfólio de vinho Mas em 1999 A gente decidiu criar Uma outra importadora Uma outra marca Que trabalhasse vinhos Mais sofisticados Então a gente partiu Para uma gama Mais sofisticada E uma venda Mais direta Ao consumidor E com o tempo A gente também Foi distribuindo vinho Para outras lojas De vinho E para os restaurantes Também E agora Estamos aqui Dois anos Há dois anos Eles compraram o It Transformaram isso aqui Num complexo gastronômico E que tem O It Tratoria também Além da tratoria O que nós vamos encontrar aqui Então o It Tratoria É o modelo de negócio Que a gente criou Que a gente já replicou A gente já tem Uma segunda loja No Shopping Morumbi Parabéns Aqui dentro do It A gente tem o It Tratoria E mais outros negócios Celso eu quero que você fale Um pouco da Aliás você não Celso Eu vou chamar Sua chefe de cozinha Porque este prato Que nós estamos vendo agora Um osso buco Nesta categoria Não é para qualquer um fazer não Por favor vem cá Ariana Ariana né Ariana nossa chefe Tudo bem querida Tudo Deixa eu dar os louros Para você também né Afinal de contas Ficou lá na cozinha Preparando esse prato Para a gente Aqui eles recebem Muita gente na hora do almoço No jantar também No jantar também E é alacarte Alacarte Nos dois períodos Tanto almoço Como jantar Que desafio hein Desafio A tratoria Geralmente você lembra Um monte de bandeira Aquela coisa de cantina italiana Que é totalmente diferente O negócio né É totalmente desconstruído né Mas é um conceito novo Que veio para ficar com certeza E todo mundo no Brasil inteiro conhecer O que eles vão encontrar aqui Boa comida É um atendimento impecável E eu acho que as pessoas Tem que vir para conhecer realmente A casa Como esse osso buco Como esse osso buco Aliás eu estava conversando Com ela nos bastidores Falei Mas o osso buco Eu não gosto de comer muito osso buco Apesar do sabor ser maravilhoso Justamente porque tem muita gordura Mas ela me deu uma aula aqui Que eu fiquei impressionado Eu não vejo a hora de acabar a entrevista Para degustar do prato Porque esse osso buco Não é gorduroso Então esse nosso osso buco Ele passa por um preparo diferente né O it a gente trabalha com uma técnica Que se chama suvide Ele fica durante oito horas Cozinhando a noventa graus constantes no vácuo Ou seja Não tem gordura que resista Não tem gordura que resista E a gente cozinha ele no próprio vinho No próprio molho E próprio vinho tinto Então Cria outro sabor especial nele Deixa eu mostrar agora Deixa eu mostrar agora esse momento gente Para um pouquinho Ariana Para um pouquinho Mostra Olha a maciez desse prato Como você consegue ver O corte maravilhoso Esse risoto também é uma delícia É esse risoto É um risoto A milanese né Nós também trabalhamos com os produtos da La Pastina A maior parte dos produtos são da casa E nem pode ser diferente hein Lógico que não São produtos de ponta Então eu tenho que utilizar todos eles Se acabar você vai ali na prateleira e pega Pega lá Eu tenho supermercado em casa Olha e assim é O clima E a forma com que eles preparam E oferecem a gastronomia Para as pessoas Aqui na cidade de São Paulo Um beijo aqui querida Parabéns viu Tchau tchau Celso Temos aqui o It Escola Isso Então dentro do projeto né E dentro de tudo que a gente já faz Nesses 68 anos Era um sonho a gente ter uma escola de gastronomia Então aqui a gente teve espaço E localização para poder realizar esse sonho A gente já vem fazendo muitas aulas Belíssima essa cozinha Belíssima Muito bonita Dá vontade de aprendê-la Ah e os professores são excelentes A gente tem feito muitas aulas pontuais Nós tivemos recentemente uma aula com a Elisa Que foi a vencedora do primeiro Masterchef no Brasil Então a gente está fazendo muitas coisas pontuais Então aula de pizza, aula de risoto Um jantar completo Você aprende a fazer um jantar completo E isso vai mudando conforme a temática Conforme o professor Já aprendeu alguma coisa? Muita coisa É mesmo? É também Celso? Eu adoro Tem tempo para isso? Não, é um divertimento Vamos dizer, é o meu hobby Mas eu não gosto de ficar horas e horas Eu gosto de fazer coisa muito prática Tá certo Bom, e temos um empório aqui também né Com todos os produtos Então, o complexo aqui dentro do It Nós temos então o It Tratoria Nós temos o It Café Nós temos o It Espaço de Eventos Nós temos o It Escola Nós temos a loja da World Wine Nós temos a loja da Lapastina Com todos os produtos que a Lapastina importa E temos também a Rote Serri Os produtos que o It prepara E que você pode levar para casa Tudo fresquinho Tudo fresquinho Massa fresca, artesanal E todos os pratos também O Celso é a segunda geração do Lapastina Como a gente já disse no início da entrevista Desde 1947 Trazendo excelentes produtos ao Brasil Aliás, eu vi aqui a pedra de sal Isso Que é difícil você encontrar Você tem a pedra aí para temperar um bom peixe né Vem lá do Himalaia Ah então, a pedra bruta É, pedra bruta Não é fácil de encontrar E o preço, excelente Ó, que bom te conhecer Muito prazer Alex Foi bom, muito bom também Por ter me recebido aqui Fiquei muito feliz e honrado Com a tua presença É mais uma dica gastronômica para vocês Você e eu, nós nunca nos crossamos a boundary É assim que eu conheço você Eu posso ouvir você dizer Você e eu, nós nunca nos unvamos mysteries Uma vez que você é brilhante É assim que eu conheço você Tenho mais uma dica gastronômica para vocês Nesse friozinho aqui em São Paulo Com a garoa da famosa Terra da Garoa Nada melhor depois de uma boa refeição É você poder degustar de uma ótima sobremesa Eu convido vocês para conhecer Sucré Aqui no Itaibibi, na cidade de São Paulo Que prazer conversar com a Gabriela Citron Que tem aqui, ela é uma descendência É uma judia com descendência francesa e polonesa E que abriu um candinho muito charmoso aqui em São Paulo Primeiro parabéns pelo projeto, lindíssimo Obrigada, obrigada Eu que particularmente Bem-vindo Ah, muito obrigado, né? Bom, você recebeu de uma mulher tão bonita como você Eu começo muito bem o meu dia aqui, né? Eu que fico feliz pelo Elan Gil, obrigada Tudo bem com você? Tudo ótimo É, eu estou sabendo que esse Sucré Aliás, nós viemos descobrir esse doce chamado Sucré Que é uma fórmula exclusiva desse pequeno lugar aqui em São Paulo Mas que traz um sabor gigantesco Como é que começou a história, Gabi? Uma cliente minha que me pediu Ah, eu queria tanto um docinho, diferente Uma bolachinha com chocolate, alguma coisa Então a gente aqui quer agradar todas as nossas clientes Então a gente quer fazer todos os sonhos, desejos delas realizarem Então começou a Sucré assim Eu acabei desenvolvendo o primeiro Que era um sabor com chocolate ao leite e marzipan Foi tanto sucesso, que daí a gente aumentou a linha para sete sabores E eu gostaria que vocês experimentassem eles Vamos começar pelo mazipan, né? Isso Por favor, produção, me dá um mazipan que eu vou experimentando aqui Enquanto eu bato um papo com ela e falo um pouco sobre o sucesso da Sucré Que tem o seu charme e que não fica só no acabamento e no bom gosto do produto Também tem uma inspiração dentro da loja, né? Eu vejo que vocês têm todos uns cuidados com embalagens A mesma tomando meu café quando eu cheguei aqui Eu já vi que a mesa está revestida com um papel diferente Qual que é a proposta disso tudo? Acho que a primeira impressão é a que marca, né? Então a embalagem, o visual, a gente leva muito a sério Com certeza o que está dentro da embalagem tem que ser muito bom Então a gente só usa ingredientes de altíssima qualidade Como chocolate belga, como alguns ingredientes orgânicos A coisa do orgânico, Gabi, está sendo muito utilizado hoje, né? As pessoas pedem tudo o que é orgânico Às vezes a gente nem entende muito bem dessa questão orgânica e vai pedindo, né? Isso já então, quer dizer que o orgânico já está tendo muita influência dentro dos doces também? Também, também A gente não encontra todos os produtos que são super bons, que são orgânicos Então a nossa produção não é 100% orgânica Mas o que a gente pode, ao nosso alcance, a gente usa Como ovos, açúcar, as frutas Um outro ingrediente que a gente usa muito é a flor de sal Também está super em alta, né? Na cozinha, principalmente com chocolate, o sal Agora, como é que pode essa flor de sal combinar tão bem com chocolate? E você que é uma gourmet, deve formar melhor pra gente, né? Uma combinação perfeita O sal, ele tira aquele doce do chocolate Ele quebra, exatamente E aí ele valoriza o gosto Então, em vez de você achar um doce como caramelo enjoativo O caramelo com flor de sal é um doce que fica muito especial e dá vontade de comer sempre E elas elaboram, em épocas temáticas, alguns doces diferenciados, né? Como esse de coração, que coisa mais linda pra dar de presente, né? Além de lindo, ele é delicioso Ele é recheado com um dos nossos bolos que mais saem, o sabor Olha isso Chama Red Velvet Ele é como se fosse um veludo vermelho Então, ele é feito de baunilha com chocolate E ele tem essa cor meio avermelhada, assim, que é um vermelho natural Então, é muito especial pro dia dos namorados, tem tudo a ver Ai, que água na boca, gente do céu Junto com isso, vem brigadeiro Então, é, e em volta o chocolate ao leite belga É delicioso Isso que é presente Eu vou testar agora, você vai pegar pra mim lá Chegou, ó O seu sucrier Dani, vem cá, Dani Deixa eu apresentar a Dani pra vocês, que é irmã da Gavi Oi, tudo bem? Ela é meio avessa a câmera, mas eu chamo, não tem jeito É comigo assim, fica à vontade aqui Tudo bem com você? Obrigada, tudo ótimo Que linda essa família, hein? Lindo Que os seus pais são privilegiados, né? Aliás, aqui, magrinhas, quer dizer que o chocolate aqui não tem influência em vocês É que a gente trabalha tanto, é tanta correria, a gente come, porque é impossível resistir Mas é muita correria, então dá pra manter a linha É, porque no fim vocês acabaram, a escala de produção não fica só aqui, né? Vocês acabam vendendo docinhos aí pras festas também, né? A gente faz muitos eventos sociais, casamentos, barmisfas, festas de 15 anos, maternidade e também corporativo Vai além do nosso café É, eu vi, ó, esse sucrier, qual que é o... Esse é o marzipan Ah, esse é esse que começou a história Isso Olha que charminhzinho, vou pegar aqui assim, direto, tá? Claro O que você achou? Então, eles são camadas, né? São dois biscoitinhos à base de amêndoa Tem o marzipan, tem a ganache de chocolate ao leite e em volta o chocolate ao leite, belga Temos caramelo com flor de sal, pistache, canela, framboesa, peanut butter e limão siciliano E Gabi, também tem um lance aqui, que tem um bolo que não tem farinha, como é que é essa história? Na verdade, a gente tem alguns produtos, mas esse bolo é o mais especial Ele é feito com farinha de amêndoa, não vai farinha de trigo É um bolo super gostoso, molhadinho Ou seja, não tem glúten? Não tem glúten É, mas não pra aqueles doentes, é, com aquela doente... Não pode nem... Exatamente, é, os celíacos Porque pode ter uma contaminação cruzada Então é pra quem realmente quer cortar o glúten da dieta Tá todo mundo nessa moda agora, não glúten, não lactose E você tem produto com isso também? Sem lactose, é Sem lactose, que bacana A gente tem os chocolates, então, com marzipan Tem chocolate com crocante Tem pipoca, crisps, vários produtos sem lactose também Que bacana Agora deixa eu experimentar um pedacinho desse bolo, que tá curioso Como é que você faz a massa dele? Quanto pra mim, aí Dani, é bom esse bolo aí, Dani? É uma delícia, acho que você vai gostar É bem levinho, é super gostoso Fala da composição dele enquanto eu como um pedacinho Quer que eu segure aqui? Deixa, vai falando aí Então, o bolo, ele é feito com farinha de amêndoa, chocolate Em cima ele tem uma cobertura, uma glaçagem de chocolate Que também é bem gostosa E uma decoração, que a gente pode fazer a decoração personalizada Já destruí tudo Aproveita, que ele é bem gostoso E a farinha de amêndoa? Isso, farinha de amêndoa Vamos lá, vamos ver Ai, como a gente passa a pau nesses lugares, gente, vocês não tem noção Muito duro esse trabalho Não, você tá falando aqui, não dá pra ver como é que é o negócio? Muito duro esse trabalho Difícil, difícil, viu? Difícil Vamos lá, Dani E aí, gostou? Levíssimo É, muito leve, né? Totalmente diferente Diferente, gente, muito bom Hum, maravilhoso Nossa, que delícia Então fica essa dica pra você tomar um café da manhã, batendo um papo com os amigos Ou no final de tarde, um chá, um café Com um bom chocolate Aqui da Sucre Que quer dizer? Açucareiro? Açucareiro Hum, que delícia Parabéns, viu? Obrigada Fiquei muito feliz em conhecer vocês Adorei também, obrigada Seja feliz Obrigada E olha, esse coração aí Se você tiver obrigado Qualquer um perdoa Porque é muito lindo e saboroso Gostoso Adorei, adorei Prazer, viu? Obrigada Mais uma dica pra vocês O programa em alta está de volta E a partir de agora você tem Alex Ruivo Entrevista E a minha entrevistada de hoje é? Meu nome é Erika Eu tenho 40 anos Meu signo é peixes Mais acedente e nem magia Eu tenho mania de ficar rabiscando papel enquanto falo Teimosa O meu maior sonho já realizado é estar trabalhando com especialista há 18 anos E o meu pai Meu último show foi... Ai, não consigo falar de tudo Gentileza, geral, gentileza Que prazer poder receber a diretora de marketing da A Especialista Estou aqui na cidade de São Bernardo do Campo e conheço mais uma pessoa maravilhosa dessa região Beijo, querida Tudo bom, Erika? Tudo bem O que é Lorca? Espanhol? Espanhol E espanhol é bravo, hein? Eu acho Por que espanhol é bravo? Ah, acho que é do sangue Já vem um chip Esquentado o espanhol Olha só, eles são aqui responsáveis pela história desta loja Que o ano que vem completa 50 anos de história Você imagina num país como o nosso, né? Onde a economia é instável, as coisas acontecem e de repente não acontecem mais Você tem uma história de uma empresa com 50 anos Não é pra qualquer um, né? Não é não Mas é pra nós, graças a Deus Como é que começou essa história toda, hein? Foi com o seu pai? Com o meu pai Aqui mesmo, não? Meu pai era vendedor aqui da Especialista E em algum momento ele foi convidado pra ser sócio de uma outra marca E aí... E essa marca não existe mais? Não, não existe Sabe o nome? Era Aquarius Aquarius Era Móveis também? Era Móveis também Daí ele foi convidado? Ele foi convidado por um senhor, que hoje é meu padrinho, né? E... Depois de um tempo, a Especialista, por algum motivo, tava pra ser vendida e ele comprou a marca Daquela loja ele conseguiu comprar a Especialista, onde ele trabalhava Que loucura, então ele saiu de vendedor dessa loja, foi sócio da Aquarius Isso E depois ganhou dinheiro lá e acabou comprando Isso E foi aonde? Onde era a primeira loja? Na frente, do outro lado da rua Ah, então eles estão praticamente vizinhos da primeira loja? Isso E nós estamos aqui na Especialista de São Bernardo, onde tudo começou, né? Na rua central aqui É, na rua Jurubatuba Como é que é? Jurubatuba Jurubatuba É, sempre referência, né? É, né? E tem muitas lojas de imóveis e tal, né? É o reduto aqui do mundo da arquitetura É verdade Agora, Erika, você tá 18 anos com o teu pai, como é que é pra trabalhar com o pai? Porque família é meio complicado, não é não? É difícil A gente tenta separar bem as coisas, mas não tem como não chamar de pai Eles são em três sócios, então meu pai e dois tios Então é tio o dia inteiro, pai o dia inteiro Mas eu aprendi com eles que a gente tem que separar o horário de trabalho e o horário de família E isso funciona super bem 50 anos, ano que vem, tem programação especial pra loja ou não? Ah, nós estamos montando um planejamento pra deixar essa data marcada e bem... Com bastante alegria, como sempre foi a história aqui São cinco lojas? Cinco lojas, duas no ABC e três em São Paulo Qual mercado melhor, ABC ou São Paulo? ABC É? Gostoso aqui, Erika É muito bom esse lugar Você falou que eu tô me apaixonando pelo ABC E eu não tinha essa imagem do ABC não, gente O povo aqui é maravilhoso, hospitaleiro, cordial Eu julgo, já comecei até com a Angélica Nicoletti Que eu fiz uma entrevista parecida com a sua com ela Dizendo o seguinte, que aqui é uma mistura de interior com o espírito paulistano, né? Eu brinco que é uma grande província ainda, né? É, mas ele tem essa pegada paulistana, rápida, ágil, né? Pensamento rápido, interior, ainda pessoal meio preguiçoso Mas a proximidade aqui entre as pessoas é do interior Gente, é impressionante É uma delícia Porque as três cidades, tem uma... Três, tem... A gente fala ABCDM, né? Mas essas três cidades aqui que é... São grandes Porque nós estamos falando de quantas mil pessoas, né? Se você somar as três cidades Não, é bem grande É um território bem grande Então não é tão pequeno assim como o interior, né? Muito pelo contrário É enorme, gigante É a grande ABC, né? É muito legal, viu? Eu tenho essa experiência Tô sendo muito bem acolhido aqui Então eu tô me empolgando cada dia mais com a região Me fala uma coisa Toda loja tem essa imponência, essa disponibilidade, essa diversidade de móveis Riquíssima em conteúdo aqui, hein? Tem sim A gente tenta... O nosso ambientador e a arquiteta responsável pela ambientação Eles são responsáveis por todas as unidades Que é pra tentar deixar sempre com aparência mais harmônica e similar uma da outra Incrível, gente Assim, a diversidade, a qualidade do que se apresenta aqui Tem cada coisa mais linda que a outra, né? Quais são os tipos de móveis que você trabalha? A especialista hoje é uma multimarcas? Isso, nós somos uma multimarcas A gente entra na sala no living, na sala de jantar e na parte de home theater Um sofá, mesa de centro, lateral, jantar, cadeiras O relacionamento com os profissionais e clientes deve ser muito grande, né? Porque esse tempo todo você tem que estar sempre se movimentando Nós estamos atendendo já a terceira geração aqui É muito legal Quer dizer, o pai, a mãe, que já tiveram filho, que já virou arquiteto Vô, pai, filho Você tá brincando Que louco, né? Não é muito louco isso aí? É muito bom É muito bom A nova diretoria do Polo tem você, do Polo Designer Center Tem você como diretora de marketing Como é que vai ser esse desafio pra você daqui pra frente? Sendo que o Polo é de uma grande responsabilidade Nós temos um envolvimento grande de lojistas E é um conceito muito consagrado aqui no ABC, né? Junto ao mercado de arquitetura Isso, a associação com 15 anos, hoje 69 lojas Bastante Bastante lojistas E... Ah, eu tô super feliz, né? Pelo convite Pelo reconhecimento do trabalho Eu acredito que eu tenha feito um bom trabalho na especialista E tenha tido um bom trabalho de relacionamento pra ter sido convidada Pra estar assumindo essa diretoria É um desafio muito grande Porque mais do que assumir o Polo É você tentar satisfazer E... E fazer bem feito O trabalho pra 69 empresas, né? Não é... Com certeza vai ser um desafio muito grande Mas eu acho que... Com a ajuda de todo mundo Com a ajuda da nova diretoria Que é uma diretoria também cheia de ideias Aí, tá vindo com uma energia muito boa Eu acho que vai ser um sucesso Com certeza A gente também tá amparado por uma agência Por um consultor Então a gente se preparou bem já pra estar assumindo E já vai pegando uma grande responsabilidade A festa de final de ano De 15 anos do Polo Design Center É verdade Que loucura, hein? Vai ser uma bela festa, hein? Promete Tem que ser, tem que ser Porque como associação 15 anos também, né? São muitos anos de sucesso E de respeito, né? Sempre mexendo Fazendo coisas diferenciadas É muito respeitado o Polo Quando eu converso com profissionais Da área em São Paulo E que conhece bem o ABC Sempre referenciam o Polo Como uma associação importante Aí pro mercado É verdade A gente sempre toma cuidado Como associação e como associado De manter Transparência Em todas as situações Que eram Colocadas E predispostas A serem Executadas Então eu acho que isso É o mais importante, né? Tem uma Os profissionais confiam Na associação Na ética E na integridade Dos propósitos, né? Então eu acho isso Muito importante Acho que esse é o grande sucesso Mudando um pouco de assunto Você vai pra viagem agora Pra Disney Um sonho a realizar Porque você já foi pra Disney Não tinha levado as crianças ainda? Não tinha levado as crianças Na verdade faz muito tempo Que eu tenho viajado E não tenho levado ninguém Porque a gente acaba viajando Bastante com o próprio polo Sim E as crianças Acabam ficando um pouco Um pouco pra segundo plano Nesse sentido Das viagens De tirar uma Um período bom Pra estar com eles E a vida é hoje, viu? A vida é hoje Amanhã é outro dia Eu acho também Quem vive de fé Vive de hoje Porque de amanhã Deus prepara É verdade A fé é assim Quem vive abalado Com dúvida Vive assim Numa circunstância Um pouco mais Depressiva Com mais Aquele gatinho no estômago Que a gente fala, né? Fica preocupado Com o dia de amanhã Ah não Tem que aproveitar Ainda mais com o filho Imagina Você tem que aproveitar Todos os momentos E era uma promessa minha Não cumprida Um ano viajando Com a empresa E o outro ano Também viajando com eles Pelo menos tentar fazer isso Não fiz Agora eu vou Olha gente Que prazer conversar Com a Erika Que comanda o marketing Aqui da Especialista São cinco lojas Duas no ABC Três em São Paulo Esse carinho Essa simplicidade E ao mesmo tempo Toda essa sofisticação Que você encontra Neste luxo diversificado Nas lojas A Especialista Que eu tive a honra E o prazer De conhecer Mais uma encantadora pessoa Aqui da região do ABC Você é bernardense Como é que é que nasce A Inversão Bernardo? É um batateiro Batateiro Ai já falaram isso pra mim Ai que horror Ai meu Deus do céu São Bernardo Ah bom né Então não é batateiro não Mas a história começa Com as batatas né Batata aqui Cebola em São Caetano né São Caetano Eu acho que é Santo André Santo André Eu acho É uma confusão também né Mas enfim Gente Um beijo muito grande Obrigado Erika Eu que agradeço Um beijo aqui Seja feliz Boa viagem pra você Obrigada No Polo Sucesso Na Especialista Espero Estarmos juntos Em alta com Alex Ruivo Oferecimento Itaipava Verão é nosso Verão é 100% Todesquine Coleção Ser Sua casa tem que ser você Tempermax A marca do vidro temperado Amém